Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Poder Executivo Federal aqui no Repórter NBR. Técnicos da Receita Federal vão analisar a prestação de contas de candidatos, partidos e coligações nas eleições 2016. A parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal foi anunciada hoje. Um acordo assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, vai permitir o apoio da Receita nas atividades de análise da prestação de contas de candidatos, partidos e coligações nas eleições 2016. É necessário também que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas. E nós estamos nos esforçando para dar boa execução às leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E por isso, vimos firmando convênio com o Tribunal de Contas da União, que já nos trouxe as primeiras informações, e agora vimos de formalizar esse convênio com a Receita Federal, que vai fazer também esses batimentos, essas verificações, essas checagens. O objetivo do acordo é apoiar o Tribunal na qualificação de indícios que caracterizem, por exemplo, despesas de campanhas em valores superiores ao legalmente permitidos. A nova legislação estabelece que somente pessoas físicas doem dinheiro para as campanhas eleitorais. A doação é limitada a 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador no ano anterior à eleição. Nós vamos receber as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Essas informações já foram, inclusive, trabalhadas pelo Tribunal de Contas da União. E o nosso objetivo é detectar eventuais situações de falta de capacidade operacional de prestadores de serviço, por exemplo, ou mesmo pagamentos ou gastos efetuados por pessoas físicas sem condição. E neste trabalho é que poderá culminar, inclusive, eventualmente, na suspensão da imunidade de partidos políticos. A justiça eleitoral e o governo também estão de olho em possíveis fraudes no Bolsa Família. Beneficiários que forem eleitos para cargos públicos nas eleições municipais serão desligados automaticamente do programa. A medida é resultado de uma outra parceria, dessa vez, entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Os dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal serão compartilhados pelo Ministério com o TSE. As informações vão ajudar a justiça eleitoral a investigar indícios de falta de capacidade econômica de doadores inscritos no cadastro que realizem doações para campanhas eleitorais. Os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, atingiram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado hoje. Mas os estudantes do sexto ao nono ano e do ensino médio ficaram abaixo da média. Rafael, de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio e já ganhou duas medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática. A matemática se aprende fazendo exercício, lendo e prestando atenção quando o professor está corrigindo ou passando alguma atividade. Mas nem todos os alunos do ensino médio estão indo bem como o Rafael nos estudos. Isso é o que retrata o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. O IDEB é um indicador divulgado a cada dois anos que avalia o desempenho e o rendimento escolar dos estudantes nas redes públicas e privadas de ensino. Os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta determinada pelo IDEB. Mais de 74% das escolas alcançaram o índice determinado pelo Ministério da Educação. Já os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não atingiram a meta. A gente tem que entender que mesmo alcançando as metas nos anos iniciais do ensino fundamental, nós estamos ainda muito distantes de termos crianças nessas idades, nessas faixas, adequadamente atendidas do ponto de vista educacional. Eu acho que de um modo mais geral, a educação brasileira precisa de cada vez mais mobilização. Dois governos, da sociedade, para que a gente possa avançar. O Brasil só pode ser um país desenvolvido se tiver a garantia de acesso a uma educação de qualidade para as crianças e jovens do nosso país. E para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo pretende reforçar as políticas públicas e fazer uma reformulação total no ensino médio brasileiro. A ideia é pedir urgência para aprovação do projeto de lei que prevê a mudança no currículo. Em nome do presidente Temer, nós já demandamos ao Congresso a votação da urgência, em regime de urgência do projeto que reformula a educação de nível médio no Brasil. E nós entendemos que, se porventura a pauta do Parlamento estiver bloqueada por número excessivo de medidas provisórias com relação a outros temas, o presidente da República poderá até editar uma medida provisória para atender a urgência da necessidade das modificações na educação de nível médio no Brasil. Primeiro dia de competições e o Brasil já tem medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Os atletas do país conquistaram uma medalha de ouro e uma de prata, as duas no atletismo. O ouro veio no salto em distância masculino com Ricardo Costa de Oliveira. Já o Dair Santos ganhou a prata nos 5 mil metros. Esta foi a primeira medalha brasileira nas Paralimpíadas. O presidente Michel Temer usou uma rede social para parabenizar os brasileiros que ganharam as primeiras medalhas para o país. Segundo ele, o Brasil começou bem os Jogos Paralímpicos. E os nossos medalhistas recebem o Bolsa Pódio do governo federal, a modalidade olímpica do programa Bolsa Atleta. Além deles, mais de 90% dos para-atletas brasileiros que disputam os Jogos do Rio recebem apoio do governo federal. 262 dos 286 atletas têm patrocínio do programa. A delegação brasileira tem o desafio de se manter entre as potências olímpicas. Nós já realizamos os Jogos Olímpicos com muito sucesso e os Jogos Paralímpicos, que transcendem o esporte, porque eles trazem também luz sobre um tema importantíssimo, que é a inclusão social, que é a acessibilidade. Nós somos convictos de que faremos Jogos Paralímpicos extraordinários. O governo federal tem sido um grande parceiro do esporte paralímpico, é o Ministério do Esporte. 90% da nossa delegação nos Jogos são patrocinados pelo Ministério através da Bolsa Pódio, da Bolsa Atleta. O presidente Temer identifica o esporte paralímpico e os exemplos que ele traz fundamentais para o desenvolvimento do país. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.